Começou o período de pré-campanha e o Ministério Público Eleitoral, eles pediam a recomendação para todos os partidos que vão atuar aqui no Piauí, nas eleições gerais, sobre eventos, encontros, evitar o abuso por parte dos partidos e por parte dos candidatos. Só que ao mesmo tempo também está permitido nessa eleição os shows para arrecadação. Então a gente vai conversar com o advogado eleitoral, Dr. Raimundo Júnior, que ele vai esclarecer um pouco qual é essa diferença, quando é permitido e o que é permitido nesse período de pré-campanha. Bom dia, Dr. Raimundo. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Chico, os telespectadores da TV Antena 10. Bem, em relação a esse primeiro ponto, Raíssa, do showmício, nós temos que entender que já há um precedente do Supremo Tribunal Federal definindo essa discussão sobre showmício, que me parece que envolve até o mote da recomendação do Ministério Público Eleitoral. O que é que o Supremo decidiu, Raíssa, nessa decisão? O Supremo decidiu três temas dentro de uma ADIM, que é a 5970, que tratou deste assunto. Primeiro, o showmício é vedado. Então, é constitucional o dispositivo da legislação eleitoral que trata da vedação do showmício. A segunda questão, seja você artista ou não, a sua antipatia ou a sua simpatia por determinada pré-candidatura ou candidatura pode ser externada publicamente. Nós lembramos aí de uma discussão que nós tivemos, que envolveu o Pablo Vittar, a própria Anitta, num evento de rock lá em São Paulo, e houve uma concessão de uma eliminada, depois reclamação para o Supremo Tribunal Federal. E o que é que o Supremo diz? Olha, todo mundo é direito do cidadão manifestar sua antipatia ou sua simpatia por determinada candidatura. Então, isso está inserido no limite de liberdade de expressão. Quando se proíbe o showmício é porque a liberdade de expressão não pode afetar a isonomia e a regularidade do pleito eleitoral. Então, o que é que o Supremo diz? Olha, uma coisa é o artista manifestar seu apoio, seja num show, seja num ambiente privado, num ambiente público. Outra coisa é uma candidatura, financiar um artista para que ele vá fazer um evento de campanha eleitoral e, com isso, atrair a simpatia ou um número bem maior de eleitores para aquele determinado evento de campanha. E o Supremo decidiu uma terceira questão, que isso, para mim, é uma das mais importantes. Nos eventos para arrecadação da campanha, há permissão, sim, de show ou de evento artístico com a presença de artista. Porque eles entendem que ali você vai ter um evento de natureza privada, embora público, fechado aos doadores, pessoas físicas, que vão financiar aquela campanha e esse financiamento é regular. E, portanto, aí não haveria a caracterização do show ou míssil e a vedação prevista na legislação eleitoral. Esse é o grande mote acerca do show míssil. Você também aí tratou sobre o que é permitido, o que não é permitido nesse período. Nós temos uma liberalidade maior, Raíssa, há alguns anos já, em função das alterações da legislação eleitoral. Então, digamos assim que muita coisa hoje é permitida, mas nem tudo é permitido. Então, às vezes, o candidato fazer uma promoção pessoal, o pré-candidato, ele tratar das suas plataformas eleitorais, ele dar entrevista, ele falar sobre eleição, ele falar sobre aquilo que ele pretende para a população, para a sociedade. Ele pode absolutamente tudo, mas ele não pode fazer o chamado pedido explícito de voto. E esse pedido explícito de voto, pela interpretação que vem sendo dada pelos tribunais, não é só eu dizer vote em mim, não. Como seria? Algumas expressões, às vezes, denotam esse pedido explícito de votos. Vem comigo, vamos juntos, alguma coisa nesse sentido. Então, a partir do contexto, algumas expressões podem ser colocadas como pedido explícito de voto. E esse é o cuidado que os pré-candidatos devem ter nesse período. Isso se caracteriza já a propaganda antecipada, podendo até, e quais são as, o que é que isso pode ocasionar no caso de um candidato que realizou esse período, utilizou ruim esse período de pré-campanha e mais à frente pode ser julgado, o que é que pode acontecer? Raíssa, além de ser multado por propaganda extemporânea ou propaganda antecipada, através de uma representação, a depender da quantidade de multas e da quantidade de violações à legislação eleitoral, ele pode vir responder por uma ação, por abuso. Por abuso praticado nesse período de pré-campanha, que pode redundar posteriormente na cassação do seu registro ou mesmo do seu diploma, se já eleito. Como é que a população pode identificar que um determinado candidato, que até mesmo não só está utilizando as redes sociais ou a mídia para pedir voto, mas que está passeando, está fazendo aquelas visitas, aquelas caminhadas, o que é que ele está fazendo alguma coisa irregular? Como a população identifica? A população deve ter em mente que essa identificação, ela não é fácil, ela não é simples, né? Mas, assim, o que é que se deve, qual é o pressuposto básico, Raíssa? É você entender que atos de campanha só podem ser realizados no período eleitoral. Você citou bem aí, caminhadas, né? Às vezes, discursos políticos com caracterização de pedido explícito de voto, né? Encontros, né? Ou reuniões sob a pecha de que se tratam de reuniões de cunho partidário, com vistas à organização desse período de pré-campanha, discutir pré-candidaturas e que, na verdade, revelam atos de campanha propriamente dito. Me parece que esse, inclusive, tem sido o mote da recomendação do Ministério Público, tentar evitar que diversas pré-campanhas aí estejam utilizando os encontros partidários, né? As expensas do partido, porque devem ocorrer as expensas do partido, em ambientes fechados, para se discutir plataforma política, para se discutir momento, para se discutir pré-candidaturas, para se discutir questões intrapartidárias, embora que envolvam a eleição diretamente e a decisão sobre campanhas mais à frente, para desbordar da licitude ou daquela linha entre pré-campanha e campanha, realizando atos que, às vezes, são atos de campanha propriamente dito, e que revelam ainda não só a caracterização de um ato de campanha propriamente dito, como uma possível prática de abuso, porque aí você envolve toda uma organização, sistema, para você realizar esses encontros. Então, às vezes, a população consegue identificar dessa forma. É, doutor Raimundo, também a gente está vendo que essa eleição, ela está se desenhando e promete ser uma eleição muito acirrada, inclusive com excessos, né, por parte de todos os candidatos, principalmente quando a gente vai a nível nacional. A justiça, ela está, como é que ela está de olho nisso? Também os advogados eleitorais também estão se preparando, estão vendo, como estão vendo esse momento político aqui? O momento é de acirramento, é um momento complexo, manifestações de ódio aí de ambas as partes, e eu até me manifestei sobre esse assunto recentemente, dizendo que os players do período eleitoral, os candidatos, eles são os mais importantes nesse momento, porque cabe a eles, né, às vezes jogar um balde de água fria, digamos assim, na pretensão dos mais exaltados. Mas a justiça eleitoral tem feito um trabalho extremamente importante, esse ano a gente tem uma eleição muito dura, muito acirrada, a gente já vem observando isso nas redes sociais, nos canais de comunicação. A justiça eleitoral está combatendo as fake news, fez diversos convênios com as redes sociais, as mais variadas, para tentar conter esse combate às fake news, para tentar conter esse acirramento. Eu acho que a justiça eleitoral está preparada esse ano para tentar conter todos os excessos, e nós termos aí uma eleição que, embora dura e acirrada, seja uma eleição limpa e que, no final, cele o desejo maior de todos nós, que é o da soberania popular.